Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o processo de fabricação da pirâmide arco-íris, que contempla as sete cores do arco-íris, ou as sete cores dos chakras também, depende da orientação de cada um. Então, ali está a nossa espiral, preparadinha, dentro da forma, e aqui as sete cores, certo? Ainda não estão totalmente prontas, ainda tem que trabalhar um pouquinho cada uma das cores, para atingir o tom que eu gostaria. Aqui o nosso corante, eu gosto desse da Globo. É uma pirâmide um pouquinho mais trabalhosa, até por isso o preço dela é um pouco mais alto do que as outras. Não vai o alumínio em pó, certo? Depois no final eu vou filmar ela para acrescentar no vídeo. Vai apenas a resina, o corante e a calcita, né? A calcita em pó, ela é branca, então ela ajuda a gente a atingir a cor desejada. Eu compenso, então, depois também o metal com pregos, né? São colocados ali, estrategicamente, para que não apareçam. É uma pirâmide também complicada, porque como é pouca resina, ela catalisa muito rápido. E se eu me demorar, entre uma fase e outra, ela seca e encolhe. E acaba havendo uma penetração da camada seguinte por fora. Então, ela tem que ser feita um tempo mais ou menos correto, para que o resultado final fique certinho, fique bom. Ok? Não é complicado de fazer, não. Apenas dá mais trabalho, né? Separar os potinhos, fazer as cores, deixar tudo mais ou menos encaminhado, tudo na sequência. Para depois ir colocando as camadas, acrescentando um pouquinho de metal, para que o equilíbrio da Orgonite se mantenha. Certo? Daqui a pouquinho, talvez eu volte com mais alguma informação. Até a próxima! Aqui, então, já estão duas camadas e a colocação do metal, né? O ferro. Começando. Mais uma etapa. Preparando para o laranja, estamos quase terminando. Aqui no finalzinho, com alguns pequenos cuidados, né? Já tem metal suficiente, mas eu preciso melhorar a condutibilidade. Então, uns fios de cobre espalhados nas últimas camadas. Um pouquinho de alumínio, para não comprometer também a aparência externa. E alguns cristais também, para melhorar um pouquinho a parte do piezoelétrico, né? Da geração da eletricidade. Ela está ficando uma pirâmide grande. Bem, agora vamos desenformar a pirâmide, né? Já está sequinha. Vamos ver como é que ficou. Aqui está a nossa arco-íris. Ou, na cor dos chakras. Aqui o amarelo cedeu um pouquinho, nada demais. Cedeu aqui também. Cedeu um pouquinho. Cedeu um pouquinho. Ficou bonito. E a parte de cima ficou bem... Bem translúcida. Legal. Isso aí. Mais uma pirâmidezinha. Grande ela. Não. Média. Média. Maior que as outras. Mas é média. Média. Ficou. Média. 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 Obrigado.